Kirsten Stewart completou hoje 32 anos nesse sábado, dia 9 de abril, ela que ficou mais conhecida como a bela da saga da Crepúsculo, separei aqui 6 ótimos filmes da atriz, se você gostou desse conteúdo curte e compartilha, segue o filme Spencer, Alguém Avisa, Para Sempre Alice, Ameaça Profunda, Crepúsculo não podia faltar e Personal Chopper, esses são os filmes